Mais uma edição do Ocupe a Praça e o homenageado foi o artesão Véio, Sergipano, que tem trabalho reconhecido na Europa. Uma praça ocupada para ações de conhecimento cultural. Quem foi à Praça General Valadão nessa quarta-feira tinha um encontro marcado com um dos maiores artistas do país, que vive bem pertinho da gente, no município sergipano de Nossa Senhora da Glória, sertão do estado. Cícero Alves dos Santos, o véio. A madeira reciclada é obra-prima do seu trabalho, que revela a cultura de Sergipe para o mundo. Você vê uma árvore dessa, você não vê nada, mas eu vejo muitas obras aí. Então eu olho, eu vejo o que eu posso fazer, eu vejo a história, eu jogo ela e conto a história peça por peça. Então eu não repito peça, eu crio o meu trabalho. Ele é como um compositor, se ele for fazer, compor só a mesma música, então não tem validade. Ele tem que estar mudando, renovando, para que ele consiga o sucesso e o seu objetivo. É esse sergipano pacato que foi descoberto no sertão e se fez conhecido em Veneza e Paris. Aqui em Aracaju me chama a atenção que muita gente não conhece o véio, né? E de repente isso é algo que muitas vezes a gente não valoriza o que está tão próximo. Eu, por exemplo, tive que sair do Brasil para conhecer o véio em Paris. Foi por conta de uma exposição organizada pela Fundação Cartier para arte contemporânea, né? Uma fundação de arte contemporânea. A exposição chamava Histoire de Voir. Eu estudava em Paris na época e eu atuei junto à fundação acompanhando alguns artistas. E o véio foi um dos artistas que eu acompanhei. O artista que já ganhou o mundo ainda é pouco conhecido entre seus conterrâneos. Mas na edição do projeto Ocupe a Praça deste mês, esta realidade já começou a mudar. O Ocupe a Praça tem a missão de mexer com a autoestima do sergipano. Então o véio é hoje um dos artistas mais importantes vivos da arte contemporânea do Brasil. E ele é desconhecido na sua própria casa. Então é papel do Ocupe a Praça provocar esse tipo de reflexão. Porque a gente entende que a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece a nossa potência, as nossas riquezas, não tem como a gente se valorizar, né? Então é a nossa contribuição para que as pessoas saiam daqui refletindo. Poxa, um cara tão importante como esse, vivo, produzindo ainda, é sergipano. E a gente nunca ouviu falar por quê, né? Está havendo algum problema. O véio é um artista sergipano não conhecido mundialmente. E às vezes o sergipano não o conhece. Então, primeiro a gente tem que conhecer para valorizar o que nós temos. Então, estar num ambiente como esse, uma praça pública super acessível, e estar com o véio, que geralmente é uma pessoa muito difícil da gente encontrar, é um privilégio. É um privilégio ouvir o véio, ouvir pesquisador, e perceber os raminhos que ele trilhou, onde aqui estão as peças, as obras de arte de véio. Além dos debates sobre a história do véio, o evento contou com oficinas da gastronomia sertaneja, dirigidas pela chefe Seychelle Barbosa. Esse Ocupe a Praça foi ainda mais especial, porque a gente foi à prática. Então a gente primeiramente fez uma oficina, antropofagia do sertão, para a população no sábado, e segunda e terça-feira a gente participou dentro das escolas de rede municipal, aqui de Aracaju, e mostrando a praticidade, primeiro para as nutricionistas e as merendeiras, o poder que elas têm de influência sobre a cultura dentro da rede municipal daqui de Aracaju, e também mostrando para as crianças e desmistificando o mundo em que elas estão. Pessoal, vou para o rápido...